Olá, bom dia. Já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro está no Palácio do Planalto reunido com ministros. Vamos até lá saber os detalhes com a repórter Luana Karen. Bom dia, Luana. Olá, Lilian. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro participa neste momento da 37ª reunião do Conselho de Governo, que reúne todos os ministros de Estado e o vice-presidente Hamilton Mourão. Na parte da tarde, o presidente vai para Breves, na Ilha do Marajó, no Pará. Amanhã ele vai conhecer como funciona uma agência barco da Caixa Econômica Federal. E mais cedo o presidente participou aqui em Brasília da formatura de novos policiais federais. E ele confirmou que está em elaboração um edital para contratar mais 2 mil policiais federais por concurso no ano que vem. Com o reforço de mais policiais federais entre agentes, escrivãs e papiloscopistas, o governo quer ampliar o combate à criminalidade. Este ano, mesmo durante a pandemia do coronavírus, a Polícia Federal bateu recordes de operações contra o crime organizado. Realizamos mais operações de combate à corrupção do que dos dois últimos anos. Bem como apreendemos mais do que o dobro do patrimônio de todo o ano passado. Chegamos já à casa dos 2 bi. Tudo caminha para batermos o recorde de bens apreendidos do crime organizado na história da PF. E o governo quer ampliar ainda mais o quadro da Polícia Federal. No encerramento do curso de formação, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que já está em elaboração novo edital de concurso público para a corporação, que deverá ser realizado no ano que vem. Conseguimos também, junto ao Ministro da Economia, a oportunidade de mais 2 mil vagas para o ano que vem. E estamos ultimando a confecção do edital para, de modo que, o mais rapidamente possível, possamos ter esse efetivo a mais para somar a vocês, para combater, então, o crime organizado em nosso país. E como já dissemos aqui, amanhã o presidente Jair Bolsonaro vai visitar uma agência barco na ilha do Marajó, no Pará. A embarcação leva serviços bancários às comunidades ribeirinhas. Os atendimentos vão desde a abertura de contas até questões relacionadas ao auxílio emergencial. Atracado no Porto de Breves, município do Pará, o barco de três andares e mais de 37 metros de comprimento chama a atenção. Aborda uma carga preciosa e rara para a região, uma agência bancária. Lá dentro, seis guichês, iguais aos de uma agência convencional. E é em um deles que a Edila busca informações sobre a parcela do auxílio emergencial. Sem celular ou internet em casa, ela conta que o único jeito de ter acesso ao benefício é indo a uma agência. E ficou feliz quando pôde resolver tudo ali às margens do rio Parauau. Foi muito bom, porque eu vim muito rápido, me atenderam rápido, né? As agências barco foram construídas para atender comunidades ribeirinhas como esta. Sem nenhuma agência por perto, quem mora aqui tem que se deslocar muitas vezes por uma hora ou mais rio abaixo para ter acesso a serviços bancários. Um trajeto difícil e até perigoso às vezes. Aí a gente compra o combustível e baixa no rio direto à cidade para poder resolver esses problemas. A Caixa Econômica Federal conta com duas agências barco que viajam uma vez por mês e ficam em média dois dias em cada local. Os serviços oferecidos vão desde a abertura de conta a cadastro e benefícios sociais como FGTS e Bolsa Família. Só nessa agência barco da ilha de Marajó são feitos em média 300 atendimentos por dia. Trazer mais dignidade para esse povo e ele se sentir também prestigiado e atendido pelo Estado. No caso da Caixa, o governo federal. Cada parada do barco é uma gestão de dinheiro no município para ajudar todos. Toda a comunidade sai ganhando quando a agência barco chega, principalmente agora aqui nessa parte do auxílio emergencial. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar essas e outras informações também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau.